O que é o vampiro? Com que idade e como é que se tornou vampiro? Ora, isto é assim, eu já me tornei vampiro lá há uns 600 anos, fui mordido por um cão vampiro, um cão ruim, mal, com meus dentes muito tamanhosos, e fui mordido e entretanto fiquei vampiro. E faço vida disto. Mas para além disto também tenho outra profissão. Então qual é que é? Sou técnico de recolha de sangue no Hospital de Leiria. Quando há um menino que tem leucemia, precisa de transfusões de sangue, dizem-me, olha, olha aqui um menino, vê lá se arranjas um litro de sangue apositivo, estás a ver? E eu vou lá e arranjo, mordei-me um gajo qualquer e levo um litro e falo-me de salve, crianças. E depois quando ele estava aí vem cá para fora, mordo-o outra vez. E qual é que é a sua hora? Olha, isto é assim, eu nasci em Beja, no Ribatejo. Portanto, sou um vampiro de paradaria, ao início mordia vacas e rebanhos de ovelhas, era tudo quanto apanhava. E de maneira que pronto, e entretanto fui-me expandindo por Portugal, porque começaram-se a acabar os pescoços dos animais, já tinha mordido lá a gente, enquanto era lá em Beja. Como é que é ser vampiro para si? Olha, isto de ser vampiro não é nada fácil, não é nada fácil, até porque isto é que tive que arranjar outra profissão. De maneira que eu, ao ser vampiro, as pessoas discriminavam-me por causa dos lentes e essas coisas, e eu senti-me um bocadinho mal com isso. Mas pronto, agora já me habituei, de vez em quando tenho fome e provei um ou dois, e olha que você tem um pescoço bem bonito. Gente, no fim fala. Está muito bem. Há quantos anos você frequenta essa profissão? Olha, isto é assim, eu comecei muito pequenino, eu fui mordido, tinha aí uns onzaninhos, eu fui mordido, tinha aí uns onzaninhos e pronto. E depois eu fui mordido, e entretanto comecei a atacar outras pessoas, inclusive é a minha namorada, foi a primeira que eu ataquei. Mandei-lhe uma mordidela nas partes de baixo, e ela ficou vampira. Deve só, estou a falar de joelhos. Então, quais são as suas primeiras víctimas que falem da sua namorada? Olha, as primeiras víctimas que falem da namorada foi o primeiro-ministro da altura, foi logo um dos primeiros que eu mordi, que também não estava nada dele, era bloco de esquerda. E foi, como foi há 600 anos, antes disso, antes desse primeiro-ministro, que foi o segundo, foi o rei. O rei mordiu. Mordiu mesmo aqui numa nádica, aqui assim na banda, na direita, está a ver? Ele estava assim, papo ao ar, e eu, já te lixaste? E mordiu. E mordiu a ele, e era ali o rei de Leiria, o dono Diniz, que até mandou-me montar um pinhal ali em Leiria, para ir fugir da condensa. E quando ela passava lá em frente à minha casinha, eu chegava lá e mandava-lhe-me mordir ela. Então, e qual é o sangue mais saboroso que existe? As crianças, as mulheres, os adultos? Ora, este é sim, o sangue mais saboroso que existe são mesmo das cabras. E os das prostitutas. Porquê das prostitutas? Porque elas são as que são mais ruídas de todas, e então tem um bocadinho de sangue cada um, normalmente as chitosas. Ah, ok. Quais são as suas habilidades mais comuns? Habilidades mais comuns? Metamorfose, a força, e também a velocidade. Portanto, a metamorfose, que é quando eu vejo alguém que quer morder, transformo-me assim numa pessoa parecida, ou um animal, e vou lá e pronto, lixo esse gajo. E a força, consigo levantar muito facilmente, consigo também atingir grandes velocidades. Quando preciso de caçar algo assim, há uma coisa mais lixada. E quais são as suas fraquezas? Fraquezas? Não gosto nada de objetos tipo crucifixos, estacas de prata, e alhos. Não gosto dos alhos. Só para o bacalhau. Só para o bacalhau. Então... E se eu fizer assim? Assim é parvo ou o que é? Já disse que não gostava dessas coisas? O que é que você foi trazer isso? O que é que eu amorda? Ah, não. Deixe-te, deixe-te, deixe-te. Está. Esta parte está forte. Estava eu descansadinha a dormir no meu caixão, nem posso andar aqui à luz soar, e fez-me você levantar para vir para aqui, para me chatear com os alhos. E então foi a minha irmã, a Vladimir, que me deu um caixão este Natal, ortopédico, da mola flex, faz banhar a coluna, estava eu a aproveitar uma tardinha de sono, e veio-me você chatear com estas porcarias. Então, seguida em frente, não se chateie, ninguém quer... Já estou enervada. Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Já me dou em dente. Oi? Quais são as suas formas, as formas, as várias formas de se tornar vampiro? Ah, este é assim. As várias formas de se tornar vampiro, ou é... Ou é levar-se com um gato por cima de um cadáver que esteja morto, e este cadáver acaba por ser vampiro, foi assim que aconteceu ao meu vizinho, ou então... como se torres um cadáver morto, enfrenta um espelho, e pode ser também, ser mordido por um vampiro, como é óbvio, e você já devia saber disso, não sabe? Ah, não, não. Eu já lhe ensino. Ah, não, 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 não. E, basicamente, também... Ah, é só isso, como lembro. Aqui temos as tacas de prata e a crucifix. Se você me faz alguma coisa com isso, você está desgraçada. O que acontece de tocar-lhe com crucifix? Olha, se lhe acontecer de tocar-lhe com o crucifixo, você leva duas ferradelas e no pescoço, que até anda de lado. E a mim, fico uma marca de uma cruz. E as tacas de prata? As tacas de prata, se estarem num... Anos... Anos... Dói-me. Se está no coração, mata-me. Ah, ok. Então, e pode-nos mostrar a sua irmã? A minha irmã... A minha irmã é a Vladimir. Não sei se ela está por aqui. Parai, que eu tenho aqui um espelho atrás. Vou chamá-la. Vladimir, 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 anda cá que temos visitas. Anda cá, anda cá, filha. Olha aquela mãe. Olha, já aqui vem para a porta. Já aqui vem. Olha, como vê, essa que é a minha irmã. Essa que é a minha irmã. Como vê, aqui está ela. Somos muito amigos. Porquê que tu me deste-me da tal amiga? Porquê que tu me deste-me um caixão? Sabe o que é que eu lhe dei? Dei uns olhos. Que ela gosta de arrancar olhos das pessoas que encontra assim e fazem mal e coisas. Ela é muito meiguinha. Ela é muito conversadora. Ela só gosta de fazer mal. Por acaso, não é assim tão meiguinha. Podia ser mais. Mas pronto, pronto, vai lá brincar. Vai brincar, vai. Vai, menina, vai. Vai brincar. Ela vai matar um gajo qualquer ou assim, uma coisa. E pronto. É só? Tem para lhe dizer? É só. Muito obrigada, muito obrigada. Posso ir dormir? Pode, pode. Então, vamos agora ali a um cantinho que eu tenho... Ah, não está, não está, não está. Não está, não está. O meu principal hoje é ti, Inésia Vampica. Tenho outra profissão. Ah, e qual é? Eu sou o técnico de recolha no hospital Inésia. Recolha de sangue. Qual é que é a sua origem? Ah, ah, ah.